O que queres? Era foto? Não, está lá. Estão cais à espera? Ou não... hum? Não fiquem à espera? Que que foi? Não fiquem às minhas peras, seus tios, entendo a venda. É... Por que não se passa a sentir? Não se passa a ser caroço. Carosço. Os gajos com quem jogámos contra estavam no Ascendenta Squad no meu jogo. Cala-te, cara. Estavam. Fazer vídeo.